Você saberia me dizer de bate-pronto quem é a pessoa que entra no UFC 251 desse sábado carregando o maior favoritismo? Curiosamente, a resposta é Amanda Ribas, que fará apenas a sua quarta luta no Ultimate e nem estará lutando na sua categoria de origem. Ela tá subindo pro peso mosca pra enfrentar a popular Pei de Vanzan, que já dividiu o octógono com Rosina Marrunas, Michelle Waterson, Tisha Torres, entre outras tops. Ainda assim, o favoritismo da brasileira não causa estranheza. O lance é a proporção. Em algumas casas de apostas, pra ganhar 100 reais com a Amanda, você tem que arriscar mil. E cenzinho na Loura pode render de volta 700 mangos em caso de vitória. E pra vocês terem noção, Cris e Borg contra meninas escaladas basicamente pra apanhar dela não chegava sempre a esse tipo de proporção. Ou seja, o mercado composto por apostador está precificando que a Vanzan tá morta com farofa. E existem, sim, alguns motivos claros por trás desse racional. Número 1. No UFC, a única menina que a Paige venceu com cartel positivo foi a Felice Heerig. Isso tem 5 anos. Todas as outras um pouco mais competitivas a venceram, incluindo a Jessica Rose Clark, que tá 2-2 no UFC e tem cartel 9-6. Número 2. Nos últimos anos, sua frequência baixou muito. O Vanzan fez 6 lutas em 5 anos e passou a se dedicar mais à carreira fora do octógono. E o cartel não mente. No período, foram 3 vitórias e 3 derrotas. Número 3. Por mais que a Amanda esteja subindo, ela ainda é maior do que a Americana, né? Elas têm a exata mesma altura, 1,63m, mas a brasileira tem envergadura superior. A Amanda ainda tá voando e sequer teve dificuldades nas 3 lutas que fez no maior evento do mundo. Na última rodada, passou batida pela dura wrestler Honda Marcos e na anterior tirou a invencibilidade da promessa Mackenzie Derny. E finalmente, número 4. O ponto forte da Paige é a luta agarrada. Botar pra baixo, ground and pound e finalizar. Acontece que a Amanda é faixa preta tanto de judô quanto de jiu-jitsu e a chance da Americana não arranjar nada nesse setor é muito grande. Mas tem aí uns pontos pro Paige que precisam ser considerados também. Se por um lado, a Amanda, filha de lutador, nascida e criada no tatame, não teve qualquer dificuldade pra treinar em meio à quarentena. A Paige, por outro, que é casada com o invicto Austin Vander Foer, meio médio do Bellator, também não. Ela ainda chega bem pressionada, com as costas contra a parede, porque essa é sua última luta no contrato com o UFC. Então, se ela quiser renovar por mais ou ir pra outro evento por valor consideravelmente maior, é fundamental bater a Amanda, que hoje é uma das maiores promessas dessa categoria. O insucesso deixaria a Paige com 4 derrotas nas últimas 6 lutas e faz com que o preço das suas ações, pelo menos no MMA, desabem. Pode ser também que essa situação incômoda represente uma clara porta de saída, tanto que a Paige já disse várias vezes que fatura mais dinheiro com o Instagram do que lutando no UFC. Então sim, o favoritismo da brasileira se justifica. Não sei se tão elástico, até porque a Americana também é competente em pé, né, tem a sua chance. Tanto que ela nocauteou a porradeira Beck Rawlings com um chute alto. Mas de todo modo, meu dinheiro ainda estaria na Amanda, e apostar na Paige só por causa dessa simetria pode ser uma armadilha e tanto. Paralelamente, uma das maiores zebras desse card é a ex-campeã do mundo, Jéssica Batistaca Andrade. E ela estar pagando mais de 2 pra 1 na maioria das bolsas de apostas pega muita gente no contrapé. Afinal, no primeiro encontro, ela tomou o cinturão e ainda mandou a Rose Namarrunas pro hospital com aquela cravada de pescoço no chão. O racional aqui é o seguinte, apesar do resultado, a luta no UFC 237 não tava com uma cara muito boa pra brasileira. A Rose, que é noiva do kickboxer Pat Berry, tava jantando ela em pé, dominando o jogo da distância e aterrissando tudo que lançava. Foram mais de 50 golpes na cabeça da brasileira em cerca de 7 minutos. E aí, quando elas clincharam, a Jéssica, que é um tanque de guerra nessa categoria, fez a diferença de força valer. Mas parece mais fácil, mais simples a Rose se adaptar e mudar de estratégia do que a Jéssica. Só da Rose nem tentar mais aplicar aquela quimura de costas pra brasileira, já é meio caminho andado pra ela não ser arremessada. Outra providência é encurtar um pouco as combinações, bater e sair se movimentar bastante pra evitar que a rival encurte a distância. Já a Jéssica, bem mais baixa, com envergadura inferior, deve seguir com bastante dificuldade na trocação e na manutenção de distância. Até o caminho de botar pra baixo e trabalhar no chão não é simples. A Rose é a faixa marrom de jiu-jitsu e até a luta contra a Jéssica só tinha sido quedada uma vez em toda a sua passagem pelo Ultimate. Então sim, acho que o favoritismo da Rose também se justifica. Mas aqui é um duelo muito mais equilibrado, muito mais parelho, em comparação com Amanda Ribas e Paige Van Zandt. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista pra vocês. Quais meninas vão levar a melhor no card principal do UFC 251? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.